Que nicho que você trabalha? Por quê? Porque muitas empresas você chega, você tem nichos diversos, você não sabe o que a empresa realmente vende. Acontece muito em lojas de departamentos, isso é natural, porque a loja é grande exatamente por esse motivo, mas as lojas são menores, se elas não têm isso muito bem definido, as clientes se perdem, os clientes se perdem, porque não sabem exatamente o que aquela empresa vende. Se ela vende calçado, se ela vende, aí você vê calçado, às vezes você vê papelaria, aí você vê, existem também, agora que está me rindo na cabeça aqui, acontece muito com papelaria, você entra na papelaria, papelarias grandes, você entra na papelaria, tem produto de papelaria, produto de informática, produto de escritório, como tícara de café, saquinho de açúcar para café, enfim. Aí depois tem uma sessão que tem aromatizador de ambiente, que é um produto de casa, incenso, enfim. Você caminha por uma loja, que é uma papelaria, mas que acaba tendo vários produtos de nichos diferentes, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão o seu cliente fica perdido em saber exatamente do que você é bom. Então você tem que ter aquele produto ali, aquele nicho de mercado que é o primeiro nicho. Então você tem que ter aquele produto ali, aquele nicho de mercado que é o primeiro nicho.